E aí, tudo bem? Quanto tempo não vejo você? Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz eu vejo o seu rosto Não, não faz assim, tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Oi amor, eu tô voltando Calma amor, eu tô chegando Seria bom se fosse assim Então não faz-se você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta que eu tô aqui Me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta que eu tô aqui Me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim E aí, tudo bem? Quanto tempo não vejo você? Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz eu vejo o seu rosto Não, não faz assim, tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Mãe amor, eu tô voltando Calma amor, eu tô chegando Seria bom se fosse assim Tão fácil Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta que eu tô aqui Me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta que eu tô aqui Me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta que eu tô aqui Me deixa entrar Mas como assim? Você tá longe e quer brincar de judiar de mim E aí, tudo bem Quanto tempo eu não via você Tá registrado? É isso Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Você tá longe e quer brincar de judiar de mim Você tá longe e quer brincar de judiar de mim